Camma Vila Camma Vila Camma Vila 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 uma esperança de salvação a muitos de eles. Como? Atraverso, sobretudo, três vias, oferecendo bolsas de estudiante para formar os médicos que voltam no seu país e possam seguir os seus bambinos, organizando missiones operadoras nos países para a formação em locais e operando os casos mais difíceis, e participando a realização, ou realizando direttamente, de centros de cardiochirurgia nos vários países. Agora estamos dedicando ao Senegal, onde vamos realizar, e a construção partirá em setembro, vamos realizar um centro dedicado aos bambinos que é o único de toda a África do Oeste, o único por 200 mil milhões de habitantes. Eu sou sicuro que este centro dará a possibilidade de operar migliaia de bambinos e evitarem que eles moram. Eu sou sicuro que, se Massimo fosse com nós, ci ajuderebbe a realizar este projeto. Como há feito em vida, agora, o problema técnico da sua non presença, mais um corpo físico, não lhe impedisce de ajudar através de nós. E, por isso, nós decidimos dedicá-se a uma sala operadora ao nome de Massimo Troisi, no próximo centro. Mas para realizar tudo isso, nós precisamos de ajuda de todos. Nós precisamos de ajuda de todos. Emy. Eu sou sicuro que se o diz Emy, o SMS soleado funciona de mais. Mi vem este pensamento. Com o coração em mão, enviá-se un SMS 45506. Emy.